Fala meu povo, venha na área e você está no 7 players, dando continuidade aqui no Days Gone. É pelo jeito o negócio aqui vai ficar estranho, não vamos poder voltar mais para o Lago Lost. Vamos lá, dar início à missão, falar com o Boozer e cair fora daqui. Seguindo em frente, encontro o Boozer e avançará a história, tornando o Lago Lost inacessível, pois você rodará para o sul com o Iron Mike. Entregue as últimas recompensas ou visite os vendedores. Ok, já fiz isso. Partiu. Bora lá. Tenha, sem cara. Que merda. Um monte de refugiados. É, agora o mundo é deles. Vamos sobreviver. É isso mesmo que estamos fazendo. Médicos quando esse tipo de merda não importa mais. Pois é, é hábito, eu acho. Os dois últimos vira-latas, originais de Farwell. Os motoqueiros, os vagabundos mais fodásticos da estrada quebrada. É isso aí. Pois é, acho que viramos mesmo um tipo de marca. É, tá parecendo um adeus, hein? Agora, sem o cara, sem o Jack, sem ninguém. Eu sabia que deixamos tudo para trás. Tudo que me importava tinha sumido. menos isso. Vai virar nômade de novo? É, acho que eu vou. Vamos lá, Jack. Pra dentro. Vamos. Se ele estiver por aí, vai encontrar. É. Diálogo um pouco denso e triste. Sim, Mike. Tô pronto. Me encontra no portão. Não me deixe esperado. Tá bom, claro, Mike. O que você quiser. O que você quiser. E aí? O Big Mike vai te levar pela passagem? Isso. Acha que ela tá viva? Bilhões de pessoas morreram, mas acho que ela conseguiu. É, conseguimos, não é? Se eu desistir agora, se eu... Se eu não fizer isso... Agora eu vou acabar igual a um... Igual a nós. Né? Igual ao Iron Mike, ao Boozer. Como chamava a gente? Campistas, né? Ah, sentimentos aflorados. Ah, viu que não podia ter o Deacon, né? Sabe o que eu acho, Deacon? Acho que você tá com medo de ficar aqui. Tá com medo de fazer parte de alguma coisa. Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo. Eu sinto muito. É, eu também. Tá pronto? Os acampamentos foi esse que eu mais curti, cara. E ele vai ter que vazar. Ah, lastra, querida. Anda, por aqui. Ok, tô indo atrás de você. Eu já fui pescar com o Jack. Antes, saca. Não brinca. Ele pegou o... Não sabia o que tinha que fazer com o bicho. Bem a cara do Jack. Ele mantinha a ordem no clube. Vocês aprontavam muito naquela época. Mas eu acho que nunca mataram ninguém. Não há sangue e frio. Não é assassinato se eles atiram primeiro. Sabe quantos turistas a gente recebia todo verão? Alguns. Milhares. Não dava pra contar. A rodovia ficava atolada de vans e motorhomes lotados de mães queimadas, pais bêbados e os filhos rebelentos. Uma porra de um arco-íris de chapéus de sol, camisas floridas e chinelos. Durante o verão todo, eles vinham. Uma trilha de formigas coloridas. De Los Angeles a Farwell, até aqui. E bom que eu nunca viajei pra esses lados nessa época do ano. Vamos ver esse território dos Reapers. E bom que eu nunca viajei pra vocês. Onde eu tenho o Reapers que está aí? Precisamos de ajuda. Eu não tenho escolha, Mike. Tá, tudo bem. Anda, vem comigo. Tá, ok. Neve. É, neve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Opa. Capitão? Socorro. Não tem ninguém ouvido. Droga, tento de novo. Paz, que merda. Puta merda. Ih, mutante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu quero um molotov. Por favor, molotov. Ixi, rodou. Cuidado, peguei uma granada. Ah, mano De novo Facada, facada Levanta, Dick Levanta, recupera esse life, irmão Já era, já era, Luciano Cara, esse jogo é enorme, eu me surpreendo toda vez Me surpreende diretamente, na verdade Acho que ele vai pra uma direção e ele já volta Caramba, meu Deus Eu não sei o que faria sem você, cara Beleza, beleza, beleza Ele morreu E embugou a pistola na mão dele Meu Deus Eu sou o Russell, Glenn Russell Esse é o Recruta Mullis Rick? E aí, Rick? Eu sou o Deacon St. John Você disse Recruta? Sim Sim, senhor Milícia de Deschutes Você não é daqui Veio pela passagem? Ah, não, 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 não Eu tava, eu tava por aí Eu vim pelo Deserto de Sal A leste de Silver Lake Ah, o quê? O quê? O que você tá fazendo aqui, cara? Como passou pelo 97? Ei, 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 ei Pega leve, cara O quê? O cara acabou de salvar a sua vida O coronel disse para ficarmos atentos A qualquer um que entrasse pelo norte ao sul Ele... Segura, segura a onda, falou? Vamos deixar o capitão cuidar disso Tudo bem Ele acabou de matar um raivoso, cara Vem com a gente Temos um acampamento perto do Lago Diamond Te arranjar comida e uma cama é o mínimo Ok, beleza Valeu E o Flores, não podemos largar ele aqui Não riu? Nossa, cara, não sobrou nada dele Você fica aqui Vou voltar com o combustível Não Escute Fica aqui E se precisar, usa a munição dele Você vai ficar bem Tá bom? Vamos Atrás de você Que parada foi essa? E essa pistola bugada na mão Tá muito engraçado Tem que ficar por perto, tá? Tá tendo uma trenta com os invasores por aqui Nas últimas semanas Uma patrulha de pegar vai rolar trenta Ok, entendi Então, milícia do condado de Deschutes? Olha, cara, só sei que eles me dão comigo Pra isso, preciso bater continência em si, senhor? Eu bato e digo sim, senhor Qual o tamanho do destacamento? Esse acampamento aqui? Um cem, talvez mais Não sei bem Lá no QG? Bem mais que isso Ok, tem mulheres? Pô, é isso que você tá querendo? Não pode esquecer O coronel tem regra sobre freco Fraternização É, é isso Olha, se você sabe se virar Segue as ordens Ninguém te enche o saco Mulher ou homem, tanto faz O coronel... Mudou o ambiente bastante Eu não... Olha, eu só tô procurando um pessoal E uma mulher com quem eu rodava Faz mais ou menos um ano Eles devem ter vindo do Lago Silver E estavam num daqueles campos de refugiados da Nero, eu acho Lago Silver? Cara, o Lago Silver já era Faz mais tempo que isso É, pois é A gente perde a noção do tempo Muito fácil por aqui, né Enfim, vocês encontraram alguém Sobreviventes, quero dizer Do, do campo de refugiados Talvez, como eu disse É um exército grande pra caralho, saca? Ele mandou pro Capitão Ele chegou pelo deserto de Sal, eu acho Ele deve saber Capitão? É, o Corby Ele que comanda o posto do Lago Diamond Estamos quase lá É aqui É o Cabo Russell Abre aí Bacana Mudou o ambiente Vamos dar a pegada agora Do acampamento Paradinha militar Pelo, pelo jeito Ops Relatório Capitão, senhor Conseguimos, temos ele Achamos a moto dele ainda quente Mas ele escapou, hã? Não, senhor Quer dizer Sim, ele escapou Demos de cara com um raivoso, senhor Onde estão Malins e Flores? O Flores morreu, senhor Deixei o Malins com o corpo Isso é tudo, soldado Abasteça Volte até o Malins Sabe o que fazer? Sim Sim, senhor Se não fosse por esse homem Nós estaríamos mortos, senhor Eu prometi pra ele comida E um lugar pra passar a noite, senhor Soldado Saia da minha frente Militares Opa Vem cá Que esse anel Então, faz quanto tempo que você está vagando? Não sei dizer A gente perde a noção do tempo por aí, senhor Então, onde arranjava equipamento? Munição Tinha uns acampamentos que me davam serviço Caça recompensas, na maior parte Frenéticos ou gente? Os dois Eu tinha uma reputação de conseguir rastrear as paradas Saca? Quais acampamentos? Onde ficam? É, pra lá do Vale de Farwell Não importa, eles já eram, foram invadidos O Russell disse que você estava lá quando o Lago Silver foi tomado Ah, tá Foi um festival de merda, pode ver Ah, alguém sobreviveu? Uns poucos Vai, vai, vai! Você precisa se mexer, porra Aqui Pra você Grana da milícia Créditos Pagamento por me ajudar Use em qualquer uma das lojas Ok Vai se alistar? Fique na área Estamos nos aprontando pra sair Se prepara pra ir pra onde? Você disse que sabe rastrear? É, por um pouco Isso aqui não é vida de vagabundo Estamos em guerra aqui Certeza que aguenta? Isso aí é tudo que você tem? Posso te recrutar Mas o coronel é o único que faz o giramento Fique com a gente Nervoso? Dando uma força E eu mesmo te levo a ele Estarei aqui Beleza Esse anel Esse anel Jesus Jesus O filho da puta Tá com o meu anel Ele pegou da Sarah Ele só pode ter pego da Sarah Porque ela não entregaria o anel pra ele Isso significa que ela tem que estar aqui Echa Ele não parece ser da Melissa Vai, vai, vai Anda, você consegue correr mais rápido Minha falecida avó 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 Eu nunca te vi por aqui antes Lucas Monroe É, eu acabei de chegar Dica em São João Bom, dá uma olhada por aí Eu tenho vários tipos de peças de moto Se você tiver crédito Tá bom Caramba Preciso desse tanque, hein Caramba Não tem grana pra estudo Não, brother Nível 3 Isso aqui é mais baratinho Isso aqui é mais baratinho Isso aqui rola, hein Sim, senhor Essa é das boas Ah, que legal Quero visual Tá liberado ainda não Bacana esse visual Mas calma lá Nenhuma coisa de cada peça Da hora Esse equipamento aí é muito bom Já estou usando Ah, beleza Escolheu bem Sério Não Não Vou deixar o que está Beleza, então Galera, continuamos daqui Vou deixar esse vídeo ficar muito extenso, não Ok, valeu quem acompanha aí Voltamos em breve Valeu, fui Fui Tchau 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 Tchau